Então, prefeito, três anos depois da sua promessa, do tão sonhado shopping, falta apenas um ano para o término da sua gestão atual. Então, cadê o primeiro andar? Já era com as pessoas que estavam ali nas lojas, ali em cima, tomando sorvete. Cadê a praça de alimentação que foi prometida aqui nesse shopping? E agora, três anos depois, só foi feita uma pintura, o banheiro em péssimas condições. Então, está na hora de começar essa reforma, esse shopping, tal que o senhor tanto prometeu na campanha passada.